MÚSICA De novo a cabeçada de Fernandão Bola ajeitada Para o Rafael Moura, tocou mais atrás Para o Bessa, olhou e já mandou Aqui para a primeira participação do Pintado Que levantou na área, vem o toque de cabeça Vai com a mão direita na bola O Wilson Grande defesa do goleiro do Coxa Da perna canhota, vai bater para o gol Não, prefere esticar ali Pela direita com o Pintado, agora o cruzamento Para o Rafael Moura, de cabeça para Sando Detonou Voltou mal, voltou oculto para o Sara Dispara Pintado E o Fernandão pelo meio Está sozinho com o Fernandão pelo meio Vai ter que parar e botar o lance aqui atrás Tenta o lance, beleza de bola Vinícius ajeitou, driblou Ficou cara a cara Marcação apertou Tocou aqui para o lado, faz bem o giro Aí o Pintado Fez o passe Vai o Vitor Andrade para dentro da área Rolou para o meio Sobra para o chute Experiência Bessa Domina e estica essa bola Ele toca com o Juan Pintado Passou no meio de dois Chegaram mais dois Ele faz o giro Abre bem o jogo Que visão Com o Vitor Andrade Minuto 40 Del segundo tiempo Juan de Dios Pintado Escapa No pueden con él Enganja y sigue Y va a asistir a Ceballos Como la acomoda Ceballos Gravi Pintado Va pintado Se muestra Olivera La pelota vino para él Olivera, Olivera, Olivera Al medio está Ceballos Gol Por intermedio Gastón Álvarez Pintado Remata Al arco Tchau! Invincible Manda a equipe do Corinthians Fez o toque da linha de fundo Vem cruzamento Chegou rasgando Reinaldo apanha a sobra Tenta escapar Toca por baixo bem o pintado Subiu aos 17 anos Começa a se destacar esse ano no São Paulo Brenner Último toque foi dele E aqui o gol O centro de Juan Pintado Segundo palo e Ceballo O passe foi o que entrou melhor Passe do Mike Pintado Chega mais uma vez a linha de fundo Fez o cruzamento Caju de cabeça Sara Pintado Se solta mais nesse momento Tem cruzamento A bola ajeitada de cabeça Pintado Mais um escanteio Cruzamento Desvio pro gol Abre com Pintado O toque vem para Varela Habilitado o Rulo O toque ao meio Ceballo, Ceballo, Ceballo Tentou o lançamento Vem a interceptação O time do Goiás recupera na bola Tá valendo Trabalhando aí o Juan Pintado Tem a passagem do Bessa Ele abre com Douglas Bajo Olha aí, ó Tentou a jogada por dentro O passe Cortado pelo Juan Pintado Ele vem para o jogo, hein Dominou Lançou Lá vem o Lucas Tem o Luan Fez o toque do Luan Emendou Pega, tá Deu No rebote Otero Trava a defesa Travou o Pintado O Pintado O Pintado foi fundamental Ali para evitar o gol Já estava bem em cima Mateuzinho Descolou o cruzamento A chance de cabeça Tira mais uma Pintado pelo Juan Pintado Figueira, vem Goiás. Queco toca de primeira, pede devolução pelo meio, bola para ele, na entrada da grande área. Aí Itadeu, goleiro destaque da equipe do Goiás. Se mandando ali pela direita, pintado já fez a abertura boa, Vinícius Lopes tem espaço. Caju, levantou a cabeça, virou aqui com Juan, bela matada do Juan, chama ali a marcação, quem veio fazer a jogada com ele é o Marcinho, a arbitragem manda seguir o jogo, os jogadores do Goiás pediram a falta, bola de novo com o Juan, é tentativa do jogador, passe para o Jorginho. Arimbou aqui, tentou o passe. Aqui pelo Queco, Thales Magno faz o lançamento é para o Vinícius, nas costas da marcação, lateral para o Vasco. Para a esquerda, o passe era no Reinaldo, pintado, vem faz o cuar. La recibe Juan de Jesus, va el 2, va pintado, sigue pintado, não se anima a pegar o arco, la aguanta. La recibe Juan de Jesus, va el 2, va pintado, está aí o Uruguai, bom toque no meio. Olhou para a área, ameaçou o cruzamento, antecipação do David Duarte. Pintado. O David Duarte mostra a categoria, entrega com o Juan pintado. A Arana tenta tomar, a Johan também, vai tentando escapar ali o... A abertura precisa agora da defesa. Juan pintado, ele para o Leo Senna, outra vez com o pintado. Se manda o Uruguai, foi tocado por trás pelo Guarim. Na frente do Jair, vamos ver qual vai ser a postura do Goiás nesse início de jogo. Vai arrancando lá pelo lado direito e a falta cometida. Cortou, bateu, Fábio Sanches. E aí o Juan pintado sai jogando. Vitor divide, bota o pé. Osvaldo, Juan pintado, de novo, por baixo, bem. Igor Rabelo, com o Guilherme Arana. Consegue ganhar o Juan pintado e vai embora. Não aparece ninguém para jogar com ele, dá uma segurada. Ali no círculo central, faz conexão agora com o lateral direito pintado. Passou o livre de marcação, o Ratinho. Lá pela direita, o lança e a boa. Espera, alguém apareceu. Apareceu o Rafael Moura. Experiente Rafael Moura. Juan pintado de novo. Aí o Daniel. Daniel Bessa. A aplicação, o Rafael Moura ganhou. Agora a abertura aqui na direita. Avança o pintado. Toca a bola para o Vitor Andrade. E Gustavo, aqui está pintado. Toca o uruguayo, a pared buena com Vitor Andrade. Pasa pintado, la pisa pintado. Não pode com o Ferreira. Mete um grande centro para Rafa Moura. Marcinho, o lança. Encostou o Leocena para receber o Sánchez. Prefere o lançamento longo. Vai descolando jogada com o Juan pintado. Vai subindo lá pela direita, tentando levar na linha de fundo. Passou e derrubou a de pausa. Daqui o Palmeiras. E a recuperação do Daniel Bessa. Velocidade do pintado pela direita. Chegou ali o Vinha, tentou no primeiro momento, não conseguiu cortar. Juba, não passou o que ele pintar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.